Bom dia, gente! Olha só que dica maravilhosa! Conquistar o marido não é só falar as palavras lindas e maravilhosas, não. 22 anos de casado e sempre que eu posso eu preparo uma mesa delicada, linda e saborosa. E um dos pratos que ele mais gosta, feijãozinho preto, pagão, com arrozinho e a nossa deliciosa salada e uma limonada. Muitas vezes eu vejo algumas mulheres dizendo assim, Ai, meu casamento fica na mesmice, mas o que você está fazendo para conquistar o seu amado? Nós não temos que só ficar esperando da parte dele, nós também temos que fazer a nossa parte. Então, sempre que dá, que eu estou em casa, mesmo quando eu estou trabalhando, eu faço uma mesa linda assim ou ele também. E sempre estamos nos declarando um para o outro, isso mesmo. Então, gente, fica a dica, se abrace e arrume a mesa para poder almoçar com a família, por mais simples que seja, tá? Por mais simples que seja a sua casinha, o seu lar, faça dele o melhor lugar do mundo. Porque eu gosto muito dessa frase, e essa frase aqui, eu imprimi, coloquei aqui, sempre estou lendo ela. Em nosso lar, o amor de Deus habita e toca todos que aqui chegam. Então, essa é uma dica de hoje. Por mais simples que seja o seu lar, e vai a dica bem gostosa. Não espere só do seu esposo, faça você a sua parte também. Gratidão e beijos e abraços.